Ricardo mora numa chácara às margens da GO 469 em Trindade. Por pouco, o fogo que atingiu as chácaras vizinhas não chegou na dele. A gente estava exatamente nos preparando para essa possibilidade, enchendo um tanque que a gente tem aqui com a carreta que puxa, para caso o fogo chegasse aqui. Às vezes uma política de contra-fogo também. A gente tem uma certa experiência nisso pelo longo da vida mesmo. As imagens feitas por quem passava pela rodovia na hora do incêndio são impressionantes. A maior dificuldade aqui é porque a mata é muito fechada. Está tudo bem queimado, mas olhando assim a gente consegue ter uma noção disso. Foram usadas seis viaturas, 20 bombeiros e eles ainda contaram com a ajuda de 15 funcionários de chácaras e fazendas vizinhas que tiveram que ser treinados às pressas para poder ajudar a apagar todo esse fogo, ou pelo menos controlar as chamas. No mesmo dia, os bombeiros de Trindade também tiveram que controlar outros dois grandes incêndios. Um em Goianira e outro em Guapó. Essa imagem mostra a altura do fogo. Para apagar as chamas, eles usam um soprador. Mas nem sempre isso é possível. Aí, o trabalho dos bombeiros é evitar que as chamas se espalhem. Quando ela é mais rasteira, a gente consegue controlar. Então a gente faz a cera, a gente faz o isolamento de uma área para outra, para que o fogo não se perca e propague em outra área de vegetação. Em todas as ocorrências, o fogo só começa porque existe a ação humana. É alguém que vai lá e coloca. E é justamente isso que precisa parar. Porque elas geralmente juntam bastante material, folhas, lixo, e colocam fogo. E nesse tempo seco, com a baixa umidade e elevada, vento, a gente vê o risco disso. Então o vento está aqui, o fogo está nesse local. E logo a mais a gente já vê uma fagulha sendo jogada. Então a gente aconselha. Se for fazer esse tipo de queimada, coloca dentro de um tambor, isola o local, coloca todo o lixo dentro do tambor que suporte o calor, o fogo, e faça essa contenção. Para que ele não seja colocado no campo e se espalhe. E aí